Olá estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre números naturais, operações fundamentais na resolução de problemas. E eu preciso que você separe seu material. Para hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou folhas para anotação, lápis, caneta, borracha, uma régua e se você tiver uma calculadora. Eu aguardo você separar o material. Música 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 E os nossos objetivos de hoje são... Explorar as operações fundamentais a partir de problematizações contextualizadas. E contemplar diferentes estratégias de cálculo, como cálculo mental, estimativa, arredondamento e o uso da calculadora. E é importante que você faça a anotação do seu caderno. Aula de matemática, a data de hoje e o conteúdo que nós vamos estudar. Eu vou dar um tempinho para você anotar. Música 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 E eu já vou começar com uma situação para a gente analisar. Veja. Observe o quadro abaixo. Ele mostra os cinco países mais extensos do mundo. Isso no ano de 2016. Então, nós temos aqui o país. Então, nós temos aqui o país e nós temos nessa coluna aqui a extensão territorial desse país em quilômetros quadrados. Então, nós temos o Brasil com 8.515.759 quilômetros quadrados. Depois, nós temos o Canadá com 9.984.670 quilômetros quadrados. Depois, vem a China com 9.600.001 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos com 9.831.510 quilômetros quadrados. E a Rússia com 17.098.240 quilômetros quadrados. Então, veja. Qual o país com maior extensão territorial deste quadro que nós estamos vendo aqui? E depois, na letra B. Qual a posição ocupada pelo Brasil? Repare que a extensão territorial desses países não estão obedecendo uma ordem crescente ou decrescente. Então, é você quem vai ter que olhar para a tabela, analisar os dados que nós temos para responder às perguntas que nós temos aqui. Eu vou dar um tempo para você responder e a gente já confere. Música 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 Então, vamos conferir? Veja. Eu quero saber qual é o país com maior extensão territorial desse quadro. Então, eu preciso o maior número que eu tenho aqui. E extensão territorial com o maior número, então, seria a da Rússia com 17.098.240. Então, o país com a maior extensão Rússia. E depois, eu quero saber qual é a posição ocupada pelo Brasil. Então, nesse quadro aqui, a Rússia ocupa a primeira posição, porque tem a maior extensão territorial. Então, quem seria o próximo? A segunda posição? É... Porque nós temos aqui mais quatro países, né? Para a gente analisar. O Brasil, veja que tem o menor número de todos, porque os outros começam com 9 milhões, né? Eu tenho 9 milhões, 600 mil, 9 milhões, 984 mil e 9 milhões, 831 mil. Aqui, eu poderia fazer a análise desses três, poderia ficar com dúvida, né? Porque eles começam com a mesma unidade de milhão. Mas, perceba que o Brasil, ele começa com 8 milhões, 515 mil, 759 mil. Então, desse quadro, ele está na última posição. Quantos países nós temos aqui? Cinco. Então, ele deve estar na quinta posição. E é isso que a gente tem que responder ali. Ainda em relação a esse quadro. O Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente. Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Então, veja, já deixei destacado aqui em vermelho a extensão territorial dos Estados Unidos e a extensão territorial do Canadá. Então, nós já sabemos, inclusive, que o Canadá é maior. Porque está dizendo aqui quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos. Então, que operação que nós teremos que fazer aqui? E qual vai ser, então, o resultado? Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já confere. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho para você fazer e a gente já confere. Então, vamos lá. 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 Então, a operação que nós deveríamos fazer é a subtração, porque eu quero saber quanto ele tem a mais, né, é uma ideia de subtração. Então, o que eu fiz? Eu peguei a maior extensão territorial, que é a do Canadá, coloquei aqui, e vou subtrair da extensão territorial dos Estados Unidos. Então, eu posicionei embaixo e comecei a subtração pelas unidades. Zero menos zero, zero. Dezenas, sete menos um, seis. Centenas, seis menos cinco, um. Unidades de milhar, quatro menos um, três. Dezenas de milhar, oito menos três, cinco. E centenas de milhar, nove menos oito, um. Eu nem coloquei aqui o zero, né, nas unidades de milhão, porque não é necessário, né, ia ficar o zero aqui, ele não ia fazer diferença pra mim. Você veja que nós fizemos uma subtração sem ter que fazer as trocas, né, sempre era possível. Eu fazer a subtração. Então, nós chegamos à conclusão de que o Canadá tem cento e cinquenta e três mil cento e sessenta quilômetros quadrados a mais que os Estados Unidos. Certo? Muito bem. E a letra D, ainda em relação a esse quadro. Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil? Veja, nesse quadro, né, a Rússia tinha a maior extensão e o Brasil tinha a menor. Já estava em quinto lugar. Então, eu preciso utilizar esses números para fazer a diferença. Quando nós falamos diferença, nós lembramos da operação da subtração. Então, é isso que nós vamos fazer pra encontrar o resultado. Eu vou dar um tempinho pra você fazer esse cálculo e a gente já volta. Música 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 Vamos conferir? Então, eu fiz uma subtração. Eu peguei a extensão territorial da Rússia menos a extensão territorial do Brasil. E começando pelas unidades, então. Veja, se eu não tenho nenhuma unidade, eu não tenho como tirar nove. Então, eu já vou ter que começar fazendo uma troca. Eu vou tirar uma dezena daqui, então, eu vou ficar com três. E essa dezena se transforma em dez unidades. E agora, sim, né, dez menos nove, consigo fazer a subtração, um. Agora, nas dezenas. Como eu fiquei com três, mesmo que eu tivesse quatro, também não ia dar, né? Mas, eu não tenho como fazer essa subtração, então, eu vou fazer outra troca. Eu vou pegar uma centena, então, eu vou ficar só com uma. E vou transformar essa centena em dezenas. Dez dezenas. Mas, eu já tinha três, né? Por isso, eu fiquei com treze. E treze dezenas menos cinco, aí sim, me sobram oito. Centenas, também não tenho condições de fazer, se eu não fizer uma troca. Porque um menos sete, sem condições. Vou fazer uma transformação. Eu vou pegar uma unidade de milhar, vou ficar só com sete. Vou transformá-la em dez centenas. Mas, eu já tinha uma centena, portanto, eu fiquei com onze. Aí, eu consigo onze menos sete, eu fico com quatro centenas ainda. Nas unidades de milhar, então, eu consigo fazer a subtração. Sete menos cinco, dois. E aqui, nove menos um também, né? Já dá pra fazer. Sem fazer as trocas. Nove menos um, oito. Mas, aqui, não vai ter como. Então, se eu não tenho nada, eu não tenho como tirar cinco. Eu vou fazer a transformação. Da unidade de milhão. Vou ficar só com seis unidades. De milhão. E vou transformar essa unidade de milhão em dez centenas de milhares. Tá? Aí, eu consigo dez menos cinco, e sobram cinco. Unidades de milhão. Seis menos oito, não tem como. Então, eu vou fazer outra transformação. Eu vou tirar uma dezena dali, e eu só tinha ela, né? Então, eu fiquei sem nenhuma. E vou transformar em dez unidades de milhão. Eu já tinha seis, então, eu fico com dezesseis. E dezesseis menos oito, oito unidades de milhão. Certo? Muito bem. Ali, eu só acrescentei o zero, mas ele não vai fazer diferença no nosso resultado. E a pergunta era, então, né? Qual era a diferença da extensão territorial da Rússia e do Brasil? A diferença entre a extensão da Rússia e do Brasil é de oito milhões quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um quilômetros quadrados. Muito bem. Olha essa proposta. O preço de uma TV é de mil trezentos e cinquenta reais para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em doze prestações iguais. Mas, nesse caso, o preço sofre um acréscimo de seiscentos e setenta e cinco reais. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Bom, então você percebeu que se for comprada a prazo, né? For uma compra parcelada, vai ter um acréscimo. E eu já sei de quanto é esse acréscimo. Eu sei qual é o valor à vista da TV. Eu sei qual é o valor do acréscimo. E se eu for fazer, então, essa TV parcelada, quanto é que eu vou pagar? Veja. Eu fiz uma adição, né? A gente sabe que, pra saber qual é o total, eu ia ter que adicionar os dois valores. Só que eu fiz uma adição por decomposição. Veja o que eu fiz. Eu decompus o mil trezentos e cinquenta dessa forma. Mil mais trezentos mais cinquenta. E fiz a mesma coisa com seiscentos e setenta e cinco. Seiscentos mais setenta mais cinco. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as centenas, opa, as centenas exatas, né? Porque aqui eu tenho três centenas, aqui eu tenho seis centenas, né? Trezentos mais seiscentos, novecentos. Eu também vou juntar as dezenas exatas, né? Aqui eu tenho cinco dezenas, sete dezenas, cinquenta mais setenta, também vou juntar. Esse mil, eu não juntei com ninguém, porque eu não tinha ninguém da ordem dele, tá? E as unidades também não tinha com quem juntar. Então, eu deixei assim. Veja. Adicionei, então, as centenas e as dezenas. Nesse caso, eu percebi que os cento e vinte, né? As dezenas passaram de uma centena. Então, eu vou passar a centena, eu vou decompor, né? Esse cento e vinte aqui, pra juntar essa centena aqui com o novecentos. E daí, ficou mil, né? Novecentos mais cem, mil. Eu já tinha mil, mais mil, mais o vinte e mais o cinco. Então, conclui-se que dá dois mil e vinte e cinco, certo? Então, a resposta completa ali, ó. Se comprada a prazo, a TV custará dois mil e vinte e cinco reais. Não é isso? E nessa daqui, vamos ver. Apolo foi a missão espacial que levou pela primeira vez o homem à Lua. Alguns tripulantes desse voo passaram vinte e uma horas e trinta minutos na superfície da Lua. Quantos minutos, ao todo, esses tripulantes passaram na superfície da Lua? Bem, então, nós temos vinte e uma horas e trinta minutos para transformar tudo em minutos. Porque a pergunta é essa, né? Que é que nós façamos a resposta toda em minutos. Então, eu queria que você analisasse, pensasse numa estratégia e tentasse resolver. Daqui a pouco eu volto para a gente conferir. Música 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 Então, vamos conferir. Veja o que eu pensei. Primeira coisa, eu sei que uma hora tem sessenta minutos, ok? E que um minuto tem sessenta segundos. Mas eu preciso aqui, transformar essas horas e minutos em minutos. Então, eu tenho que me importar com o que? Que uma hora tem sessenta segundos. Que uma hora tem sessenta minutos, tá? E vinte e uma horas e trinta minutos? Quantos minutos eu terei, então? Eu usei aqui a estratégia do cálculo mental. Eu não fiz, não montei o algoritmo usual. Eu fui fazendo assim, ó. Se uma hora tem sessenta minutos, então veja. Aqui nós temos vinte e uma horas, né? Uma hora eu sei que são sessenta. Então, eu já pulei para o dez. Dez horas eu sei, então, que tem seiscentos minutos. Muito bem. Então, vinte horas, que é o dobro, né? Tá quase, porque eu preciso de vinte e uma aqui. Vinte horas, então, serão mil e duzentos minutos. Sessenta minutos, ok? Só que vinte horas mais uma hora, então, seriam mil e duzentos e sessenta. Porque eu acrescento sessenta minutos daquela hora. Então, eu já sei que vinte e uma horas, eu tenho mil e duzentos e sessenta minutos. Só que eram vinte e uma horas e trinta. Então, eu vou adicionar esses trinta minutos. E terei, então, mil e duzentos e noventa minutos. Não é isso? Então, os tripulantes ficaram mil e duzentos e noventa minutos na superfície da Lua. Tenho outra proposta aqui, veja. Qual é o perímetro de uma praça com a forma de um quadrado, sabendo que a sua área é de quinhentos e vinte e nove metros quadrados? Veja, nós estudamos isso em aulas anteriores. Eu já tenho a área total dessa praça e eu preciso calcular o perímetro. Só que para o perímetro, eu preciso saber qual é a medida do lado dessa praça. Lembram qual estratégia a gente usava? Que era a da radiciação. A gente tinha a área, precisava saber qual era o lado. Eu podia extrair a raiz quadrada exata dessa área pra descobrir o lado. Então, nós podemos fazer isso. E, para facilitar, você pode usar, então, a calculadora. Eu vou dar um tempinho pra você tentar chegar no resultado e a gente já confere. E, para facilitar, você pode usar, então, a calculadora. E, para facilitar, você pode usar, então, a calculadora. E, para facilitar, você pode usar, então, a calculadora. Legenda Adriana Zanotto Vamos conferir como é que ficou? Então veja, nós sabemos de aulas anteriores que, vocês lembram que nós tínhamos aquelas raízes referência? Então eu peguei daquelas lá, que a raiz de 400 é 20, a raiz quadrada exata do número 400 é 20, porque 20 elevado ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. E a raiz quadrada de 900 também é uma raiz referência, porque 30 vezes 30 é uma dezena exata, então é fácil de a gente lembrar, raiz quadrada de 900 é 30. Então pense comigo, eu preciso da raiz quadrada do 529. E o 529 é um número entre 400 e 900, portanto a raiz quadrada exata dele vai ser um número entre 20 e 30. Então tá, então pode ser o 21 vezes 21, porque tem que ser o número elevado ao quadrado, né? Pode ser o 22 ao quadrado, pode ser o 23 ao quadrado, 24 ao quadrado, um número entre 20 e 30 elevado ao quadrado, que deu 529. Mas veja, o 529 termina com 9. Eu nem testei o 21 vezes 21, porque eu sei que na multiplicação, quando eu começar a multiplicar as unidades, vai terminar com 1. Eu sei também que se eu testar o 22 vezes 22, 2 vezes 2, o número já vai terminar com 4. Então eu fui direto para o 23. Testei o 23, porque 3 vezes 3 vai dar 9. E se nós conferirmos na calculadora, se você tem uma aí, e também fez assim, eu fiz 23 vezes 23, deu exatamente o 529. Então o que eu fiz? Eu acabei de encontrar, extraindo a raiz quadrada do 529, o lado desse quadrado. Então quer dizer que a minha praça, dessa situação, tem 23 metros cada lado. Mas, nessa proposta, eu precisava encontrar o perímetro dessa praça. O perímetro, então, é a soma, né, dos lados, das medidas dos lados dessa praça. E eu fiz 23, mais 23, mais 23, mais 23. Mas você podia usar a calculadora, então podia fazer 23 vezes 4. Ou podia fazer cálculo mental, 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. E as unidades, ó, 3, 6, 9, 12. 80 mais 12, também dá 92. Então, você podia usar várias estratégias. E o perímetro, então, da praça é de 92 metros. Agora, analise comigo essa situação. A figura representa um polígono, em que todos os lados são horizontais ou verticais. E tem o mesmo comprimento. Veja. Então, nós temos uma figura aqui, um polígono. E todos os lados ou são verticais ou são horizontais. E o perímetro desse polígono é 56 centímetros. Perímetro. Somando, adicionando todos os lados desse polígono, eu tenho, então, 56 centímetros. Eu quero saber qual é a sua área. A área total desse polígono. Então, veja. Nós temos algumas opções de respostas, né? E a gente pode começar como estratégia fazendo o seguinte, ó. Sabendo que o perímetro mede 56 centímetros, como podemos determinar a medida dos lados desse polígono? Bem, eu já sei que o total, o perímetro total, que é a soma de todas essas medidas, dá 56. Mas eu precisava saber, então, qual é a medida de cada lado desse polígono. Primeiro que eu preciso saber quantos lados tem, né? Então, eu precisei contar cada um dos lados verticais, horizontais aqui. E ao todo, eu tenho 28 lados, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar os 56 centímetros e vou dividir por esses 28 lados. Se você pensar, o 28 vezes 2, o dobro, dá 56. Então, 56 dividido por 28 é 2. Então, eu já sei que cada lado desse polígono aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros. Aí, eu preciso saber a área dessa figura. E eu dividi, então, essa figura toda, esse polígono, em quadradinhos menores. Porque, se eu já sei que um lado aqui mede 2, aqui também mede 2, eu posso fazer a área de cada quadradinho. Então, ó, como cada quadradinho tem 2 centímetros, vamos calcular a área de cada um deles. E a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado, né? E 2 ao quadrado, então, 4 centímetros quadrados. Cada quadradinho desse tem de área 4 centímetros quadrados. Agora, eu tenho que fazer a área de um quadradinho vezes o total de quadradinhos que eu tenho aqui. Então, o que eu fiz mais uma vez? Eu fui contar quantos quadradinhos desse eu tinha nesse polígono. E eu descobri que eu tenho 25 quadradinhos desse. Agora, fica fácil. Se eu sei que eu tenho 25 quadradinhos e cada um deles tem 4 centímetros quadrados de área, então, eu vou multiplicar 25 quadradinhos vezes 4. E, ao todo, então, eu tenho 100 centímetros quadrados de área nesse polígono todo. Então, voltando, né, as alternativas que nós tínhamos lá no enunciado, a resposta correta era a letra D, 100 centímetros quadrados, certo? E esse aqui, qual é a área de um quadrado com 1 quarto das dimensões da figura abaixo? 1 quarto das dimensões. Eu tenho um quadrado com 48 centímetros. O quadrado que eu quero encontrar a área tem 1 quarto dessa medida. Você consegue calcular 1 quarto de 48? Eu vou dar um tempinho pra você tentar resolver esse problema. Eu já volto pra corrigir. E aí Vamos lá. 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 E é isso, E é isso, pessoal. Vamos lá.